Agora eu vou ensinar pra vocês uma calda toffee deliciosa que você pode usar como calda no bolo de aipim com coco que acabamos de fazer. Você vai precisar de 200 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de creme de leite fresco e 30 gramas de manteiga gelada. Primeiro, você vai adicionar o açúcar em uma panela e levar ao fogo baixo. Deixe derreter, mexendo de vez em quando para não queimar. Quando o açúcar virar uma calda espessa, adicione o creme de leite fresco aos poucos enquanto mexe. Depois, adicione a manteiga gelada quando a mistura estiver homogênea. Está pronto! Agora é só saborear!